A minha experiência trabalhando com o Elton Bezerra hoje está sendo surpreendente. Rápido, prático, eficiente, fazendo as coisas numa velocidade 1000. Sempre atento, sempre ali presente. Você precisou, ele está ali para fazer, desenvolver. Então, a minha experiência com ele está sendo realmente muito, muito, muito prazerosa, fácil e tirou muita dor de cabeça e preocupações.